E aí, moçada, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje vamos falar de plateumintos, os famosos vermes achatados. É a nossa quinta aula do Projeto Fato Livre, e eu espero que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sino para receber as notificações das próximas aulas e dêem um like após o final da aula, beleza? Então, para continuar a nossa escala evolutiva do grupo do reino animal, nós temos que pensar o seguinte, nós já vimos ali, poríferos, primeiro grupo, sem tecido, quinidários, é o segundo grupo que surge com dois tecidos embrionários, ectoderme e endoderme, e aí a partir de agora, gente, a partir de plateuminto, todos, todos os grupos animais, sem exceção, apresentam três tecidos. Ou seja, eu estou falando de animais triblásticos. Eles têm ectoderme, eles têm mesoderme, que é o tecido intermediário, e eles têm endoderme também. Então, todo mundo, fica bem fácil essa classificação. A partir de agora, todos os grupos animais que nós vamos falar, eles apresentam três folhetos, três tecidos embrionários, beleza? E aí o grupo dos plateumintos, como eu havia dito, é o grupo dos vermes achatados, eles englobam mais ou menos 20 mil espécies, a maioria tem vida livre, pode ser encontrado em ambientes aquáticos, ambientes terrestres úmidos, só que existem espécies parasitas. E aí, essas espécies parasitas, que vocês têm que ficar bastante atentos, por quê? Porque elas causam doenças, e geralmente essas doenças são cobradas em vestibulares, no Enem. Então, fiquem bastante atentos. Como nós temos pouco tempo, eu não vou entrar na descrição das doenças hoje. Eu vou falar apenas sobre o grupo. Beleza? Olha só. Nós temos três, digamos, classes dentro do filo dos plateumintos. O primeiro são os turbelários. Os turbelários são animais de vida livre, a maioria tem hábito predatório, mas tem espécies que se alimentam de matéria orgânica e decomposição. Eu estou falando das planárias. Pensa, quando a gente fala de plateuminto, automaticamente a primeira imagem que aparece em qualquer livro, em qualquer esquema, é uma planária. A planária é encontrada em ambientes marinhos, ambientes de água doce, né? Prestem bastante atenção que, às vezes, não vai trazer como água doce, vai trazer como dulcícola. Então, você já sabe que dulcícola é ambiente de água doce. Ou ainda em solos com bastante umidade. Como esses animais têm uma estrutura pequena, como eles têm uma estrutura um pouco, assim, digamos, mais frágil, eles precisam de ambientes com bastante umidade para poder manter o quê? A estrutura corporal sempre hidratada. Aqui o exemplo, então, da planária. É um animal bem simples, porém muito, digamos assim, interessante. Até porque, nós vamos comentar um pouco depois sobre isso, elas têm uma capacidade de regeneração muito grande. Se você pegar uma planária e corta ela em 10 pedaços, cada pedacinho vai se transformar em uma nova planária, um clone daquela planária original. Então, olha só, essa capacidade regenerativa que esse animal tem. O segundo grupo são os trematódeos. Os trematódeos são parasitas de outras espécies, principalmente dos animais vertebrados. Geralmente, eles são endoparasitas, ou seja, um parasita que está dentro do corpo, e eles não possuem estruturas sensoriais. E o representante mais famoso dessa classe é o esquistossomossone, que é o parasita que causa a famosa esquistossomose, ou barriga d'água. E esse grupo é interessante, que essa imagem é uma imagem, lógico, ampliada, só que eu estou vendo o quê? O casal diz que esquistossomossone. Esse bem fininho ali, a gente consegue ver só as duas extremidades. Saindo de um canal no meio, esse bem fininho é a fêmea. Esse maior que tem um canal, esse é o macho. Então, esses animais, eles são dióitos, eles têm sexos separados. E eles também têm uma coisa chamada de dimorfismo sexual. Eles têm duas formas sexuais. Ou seja, o macho e a fêmea são diferentes. E por último, os cestórios. São animais parasitas. Esse grupo é bem interessante, porque é aqui que eu tenho as famosas solitárias. O corpo é bastante fio, é muito longo. Existem solitárias que podem chegar até 12 metros de comprimento. E eles têm várias... Cada secção, cada, digamos assim, segmento que esse animal tem, não é um segmento verdadeiro ainda, porque o segmento verdadeiro, ele vai surgir lá nos anelídeos, nos vermes anelados. Essas secções, esses pontos, que eles são relativamente independentes, vocês vão entender isso depois, elas são chamadas de proglotes. Então, a solitária, ela é composta por várias proglotes. Elas não possuem sistema digestório, vai ficar bem claro. Dentro do grupo, então, elas não possuem estrutura digestória. Como eles estão parasitando, gente, eles são bem, assim, digamos, oportunistas. Eles vão absorver os nutrientes do hospedeiro onde eles estão inseridos. Então, se você estiver com solitária, você come, o seu sistema digestório vai transformar os alimentos, e lá no seu intestino delgado, a solitária vai, então, absorver os nutrientes. Olha que animal oportunista. Ou seja, isso é uma adaptação a esse modo de vida parasitário. E aqui dentro desse grupo, eu tenho as famosas tênias, as famosas solitárias. Nós temos duas principais. A sóleo, que é a tênia do porco, e a saginata, que é a tênia da carne de boi. Então, são dois exemplos. E aqui eu trouxe uma imagem de uma tênia, de uma solitária, de como que é a estrutura dela. Você vai ter ali a parte do scólex, que é uma parte que ela usa para fixar dentro do intestino, são ganchos, ela também tem ventosas, e aí abaixo desses cólex, ela vai ter as proglotes. Dá para ver bem o que são, como se fossem pequenos compartimentos. Então, esse animal é formado por centenas dessas proglotes. E ela sempre vai liberar a última quando ficar grávida, mas agora eu comento sobre isso quando falarmos de reprodução. Gente, novidade evolutiva, né? Nós falamos sobre a questão dos três folhetos. Então, é o primeiro grupo que apresenta três folhetos germinativos. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Esse grupo também, ele já vai apresentar um tipo diferente de simetria. Esponjas, ou não possuíam nenhum tipo de simetria, ou eram, tinham simetria radial. Simetria radial. Quinidários, simetria radial. A partir de agora, nós temos o que chamamos de simetria bilateral. Ou seja, praticamente todos os animais daqui para frente vão ter esse tipo de simetria. É como se eu fizesse um corte, imaginasse que, por exemplo, uma pessoa em pé pegasse uma caneta e pontilhasse assim bem no meio da direção da cabeça para os pés. Nós teríamos duas metades iguais. Simetria bilateral é isso, galera. Se você vê um animal, você consegue separar ele sempre na posição do encéfalo, da cabeça, até a região posterior, e você tiver duas metades iguais, você tem uma simetria chamada de bilateral. Não se esqueçam disso. E aí, então, o ectoderma, que é esse folheto mais externo, vai originar a epiderme. A epiderme, ela secreta bastante muco para manter esse animal sempre úmido. O endoderma vai formar um revestimento interno lá do sistema digestório. e o mesoderma origina a massa muscular, que inclui dois tipos de fibra. Você vai ter uma fibra chamada de longitudinal e fibra transversal. Ou seja, isso faz com que o animal encurte ou alongue seu corpo, o que permite o deslocamento. Então, as planárias são bem eficientes nesse quesito de movimentação, de encurtar e alongar o corpo justamente por causa da presença dessas fibras. O mesoderma, que é esse tecido intermediário entre o ecto e o endo, ele vai formar o mesenquima. Gente, associa mesenquima com o local onde se encontram células-tronco. São aquelas células-tronco que vão se transformar em qualquer coisa que o animal precisa. Então, essas células-tronco indiferenciadas, elas garantem o quê? A capacidade de regeneração desses animais. Por isso que a planária, que nem eu havia dito, se você pega uma, corta em 10, cada pedacinho daqueles vai acabar originando uma nova planária. Isso realmente é verdade. Isso realmente é possível porque eu, na época da faculdade, eu fiz esse experimento em laboratório com uma planáriazinha que a gente coletou lá no Pantanal. Beleza? Olha só, como o mesoderma não forma nenhuma cavidade, nós temos então que os plateumintos, os vermes achatados, são chamados de acelomados. Então, olha só, a negação, né, galera? Celomado é um grupo que não possui um celoma. Eu estou caminhando evolutivamente para o surgimento dessa cavidade. Nós vamos conversando sobre isso porque no próximo grupo, que são os nematórios, os nematórios já são pseudocelomados, ou seja, já tem uma falsa cavidade. E aí, a partir das minhocas, a partir dos anelídeos, todos os animais têm um celoma, têm uma cavidade verdadeira, e por causa disso, eles vão ter um sistema circulatório. Nós vamos ver isso depois, conforme a gente for caminhando nessas aulas de zoologia. E aqui uma imagem, então, um recorte de um fragmento, então, de uma planária, por exemplo. Então, ali você consegue ver a cavidade digestiva, a epiderme superior, a epiderme inferior, a musculatura circular, a musculatura longitudinal, transversal, o mesenque, mas glândulas mucosas, porque esse animal, como eu havia dito, tem que ficar bastante úmido, ele tem que manter bem essa epiderme, bastante úmida, para ele não desidratar. Porque é um animal pequeno, até assim, nesse ponto, é interessante, porque as planárias, elas têm sensores de luz, e elas meio que fogem da luminosidade, porque luz em excesso, gente, vai desidratar o bicho, e o bicho acaba morrendo. Então, ela tem receptores para isso, agora eu vou comentar, vou falar o nome, quando a gente vê o desenho de uma planária ali na frente, e nós vamos entender melhor como é que funciona isso. Então, por serem acelomatos, não possuem sistema circulatório. Como eles são pequenos, como eles são achatados, na realidade, porque as planárias, as solitárias são grandes, só que como eles têm uma forma bem achatada, isso torna o que? As distâncias pequenas entre as partes do corpo. E aí, tudo o que acontece ali dentro vai ser por difusão, ou seja, difusão é um tipo de transporte que sempre vai da onde tem mais para onde tem menos. Então, o animal está passando ali, tem muito nutriente lá de fora, falar de uma solitária, os nutrientes vão entrar. E aí, aquilo que não presta, ela joga também para fora, para dentro do nosso sistema digestório, por exemplo, caso algum indivíduo humano tenha a solitária. Beleza? E aí, quando a gente vai falar do plateuminto, do grupo, desse filo, nós usamos a planária do gênero do gésia, que é a mais comum, para poder estudar as características, que são bem semelhantes com uma outra diferençazinha entre as três classes. Planária, só para relembrar, turbelário, o esquistossoma tremátoda e astênias céstora. São esses três grupos, é interessante lembrar isso aí. Então, a planária, ela vive em locais de água limpa, sobre folhas ou pedras, ela mede de 1 a 2 centímetros, gente, estou falando da do gésia, existem planárias maiores. E ela tem de 2 a 5 milímetros de largura, é um bichinho bem pequenininho, mas é bem interessante. Ele é um enterozoário incompleto, nós comentamos sobre isso lá na aula de quinidários, o enterozoário, ele é aquele animal que possui sistema de gestório, que pode ser incompleto ou completo. O incompleto, ocorre quando o animal tem apenas boca, apenas uma entrada, ele não tem anos. Nós vamos ver depois que vai surgir na história evolutiva um enterozoário completo, mas até agora, nós temos um incompleto. Então, o tubo digestório ou cavidade gastrovascular tem uma única abertura à boca e a digestão da planária é considerada extra e intracelular. Lembra que eu disse que os parasitas, eles absorvem os nutrientes? Então, neste caso aqui da planária, a digestão é extra, começa em uma cavidade e termina dentro das células. Então, que nem os quinidários, tem uma digestão extra e uma digestão intracelular. e aqui a imagem dela para justamente demonstrar algumas características. Ela é um verme achatado, tem uma face dorsal que fica em cima, a face ventral embaixo. Você tem ali os ocelos, não são olhos, são receptores, fotoreceptores, eles percebem a luminosidade e sempre vão tentar esconder, fugir disso aí. Você pode ver que a planária tem uma cabeça meio triangular. Isso é chamado de aurícula. Essa aurícula é rica em receptores químicos. É assim que ela consegue perceber para onde vai, onde que tem uma presa, onde que tem um nutriente. Isso ela consegue, então, caminhar em direção àquilo que ela precisa. Lá embaixo, então, você tem um poro genital, como o próprio nome já diz, utilizado para reprodução. E ali é a boca e ela tem uma faringe. Gente, essa faringe, ela não fica pendurada, ela consegue ejetar essa faringe para fora da boca, para poder absorver ali as partículas alimentares. E aí ela faz, então, a digestão extra, quebra em pedaços menores, absorve esses microelementos e dentro das células ela realiza a digestão, então, intracelular. Então, são dois tipos de digestão que esse animal tem. Beleza? Olha só, não possui sistemas específicos de trocas gasosas. A troca gasosa também ocorre por difusão simples, através da superfície corporal como um todo. E como o corpo é achatado, tanto a entrada do oxigênio quanto a saída do gás carbônico ocorre fácil e rapidamente. Beleza? A excreção, uma novidade evolutiva agora. Até os quinidários, nós não tínhamos nenhum tipo de sistema excretor. O animal excretava por difusão. A partir de agora, surge a figura de um protonefrídeo. Começou a surgir uma estrutura que lá na frente vai originar um rim no animal vertebrado. A gente vai comentar sobre isso depois. Então, olha só, protonefrídeos são canais. Em uma extremidade, ele vai ter um polio excretor e na outra, ele vai ter uma célula responsável por capturar aquilo que não presta para o animal e encaminhar para esse polio excretor. Se tiver um único flagelo, é chamado de solenócito. Agora, se tiver muitos cílios, elas são chamadas de células flama. Então, essa é uma novidade evolutiva que surge no grupo dos plateomitos. Aparece um sistema excretor. Aparece uma estrutura específica para a excreção. As células nervosas é uma outra mudança. Por quê? Lá nos quinidários, surgiu o sistema nervoso, surgiu os neurônios. Só que lá, todo o corpo do animal tinha sistema nervoso. Ou seja, era um sistema nervoso difuso. A partir de agora, essas células nervosas, elas vão se agregar em uma posição que vai ser mais ou menos na região anterior e ela vai formar dois cordões nervosos que atravessam ventralmente o corpo do animal. É uma característica comum a todos os invertebrados que possuem esse tipo de sistema nervoso. Na região anterior, então, tem dois gânglios cerebroides e aí esses gânglios cerebroides é como se fossem dois locais onde vai ter a maior concentração de neurônios. É como se fosse o nosso cérebro, né? Olha só que interessante. Isso aí está caminhando para surgir um cérebro no futuro. Então, tudo começa a partir com esses platelminos, com esses dois grandes gânglios cerebroides. Esse tipo de sistema nervoso é chamado ganglionar e justamente por formar esses dois gânglios numa região anterior surge uma característica chamada de cefalização. Olha só, cefalização. Eu estou caminhando para o surgimento de uma figura chamada de encéfalo e o encéfalo fica na cabeça. Eles ainda não têm cabeça, eles têm uma região chamada de anterior e uma região lá atrás, posterior. Eles têm quatro pontos, gente. O bicho é achatado. em cima dorsal, embaixo ventral, na frente anterior e lá atrás, posterior. Mas, como esses gânglios estão na região anterior, isso determina, então, essa ideia da cefalização. Vai cair uma questão do Enem. Onde que surge o sistema nervoso? Quinidários. Onde que surge a cefalização? Plateomintos. Não se esqueçam disso. E aqui uma imagem, então, para justamente demonstrar algumas características desta planária. olha só, sistema digestório, a boca é a faringe, ela não tem anos, é o sistema nervoso, você pode perceber os dois gânglios cerebroides e os cordões que percorrem todo o corpo do animal na região ventral. E ali, em C, o sistema excretor, mostrando ali o poro excretor e, neste caso, uma célula flama. Então, a célula flama, ela vai, literalmente, movimentar, ela vai varrer ali, entre aspas, lógico, as excretas para esse poro excretor e o animal joga para fora do seu corpo aquilo que ele não presta depois que ele processou aquilo que ele comeu. Beleza? Então, isso demonstra as características principais de uma planária. Gente, essas, do ponto de vista reprodutivo, eles também apresentam os dois processos, tanto a reprodução assexuada quanto a reprodução sexuada. Planária, por exemplo, ela consegue se regenerar. Então, essa característica de regeneração é um tipo de reprodução assexuada. Basicamente, eu cortei uma planária em dez. Vão ser dez clones uma da outra. Vai ser o mesmo indivíduo, só que multiplicado dez vezes. Olha só. Então, supondo, o animal teve um estragulamento ali, né? Apertou algum predador, então ela ficou presa. Automaticamente, as duas metades, aquela cabeça lá, vai crescer o corpo novamente, e aquele pedacinho final vai desenvolver, entre aspas, essa cabeça. Não é uma cabeça verdadeira, é a região anterior. Tudo bem? Então, capacidade regenerativa. Elas são hermafroditas, as planárias, ou seja, tem ambos os aparelhos reprodutivos, só que elas evitam, elas não conseguem fazer autofecundação, elas não conseguem engravidar delas mesmas. Para a reprodução sexuada, precisa de duas planárias, ou seja, elas chegam, elas vão encontrar entrar em contato o poro genital uma da outra, e uma vai ejacular dentro da outra, ou seja, ambas vão ficar grávidas, né? Ou seja, essa fecundação é cruzada, dupla e interna. E aí, esse zigoto, ele vai se desenvolver, não passa por estágio larval, e aí vão surgir várias planárias bonitinhas de dentro de um casulo. Olha só que interessante essa ideia. Então, olha só, o que eu tenho nessa imagem aqui para demonstrar isso? Então, você tem uma planária, vamos imaginar que a gente está vendo ela de cima. Então, aqui em cima eu estou vendo a região dorsal, o que eu não estou vendo é a região ventral. Bem aqui tem um pedacinho, durante a cópula, dá para ver a região ventral dela aqui. Então, a aurícula, os ocelos, e aí vem toda a estrutura reprodutiva do bicho aqui. Ovarios, oviduto, pênis e o poro genital, ou seja, elas vão entrar em contato aqui e uma vai fecundar a outra. Então, isso é uma fecundação cruzada dupla. Ambas vão ficar grávidas e vão colocar os casulinhos ali de onde vão sair as planariazinhas jovens sem que haja nenhum tipo de fase larval. Ou seja, desenvolvimento direto. Os parasitas reproduzem sexualmente. Por exemplo, o esquistossoma, ele tem sexos separados, ou seja, de óico, e apresenta, então, evidente dimorfismo sexual. Que nem eu havia dito, o macho e a fêmea são diferentes. Já as solitárias, as tênias, são hermafroditas e elas fazem autofecundação. O próprio nome já diz, solitária, ela vive sozinha dentro daquele indivíduo, daquele animal que ela está parasitando naquele momento. Tudo bem, galera? Então, com isso, a gente fecha essa parte reprodutiva. E para fechar, dois exercícios aqui para a gente conversar um pouco mais sobre este capítulo tão interessante dos vermes achatados. O grupo dos plateomintos é caracterizado pelo aparecimento pela primeira vez na escala zoológica da simetria bilateral. Com base nesse fato, assinada alternativa que apresenta as características que durante a evolução desses animais surgiram associadas ao aparecimento da simetria bilateral. Então, olha só. Letra A, aparecimento do ânus. Não, professor, nem continua. Porque eles têm esse termo de história incompleto, eles só têm boca. Beleza. Letra B, aparecimento da boca. Professor, não, nem continua. Por que, gente? Galera, a boca surge lá nos quinidários. Então, também não tem isso aí. Letra E, aparecimento da... Letra E é bom, né? Letra C, aparecimento da cefalização e movimentação direcional do corpo. Lembra que eu disse? A partir do momento que você tem o surgimento de dois gângulos cerebróis em uma região anterior, isso vai induzir a cefalização. E eles também apresentam fibras que vão fazer com que tenha capacidade de alongar e diminuir. Alongar e encurtar, alongar e encurtar, ou seja, esse movimento muscular permite movimentar direcionalmente o animal. Resposta correta, letra C. Tá bom? E aí, essa última aqui agora. Só um pouquinho. Olha só. Com relação aos plateumintos, analise as afirmações a seguir. Os plateumintos são vermes triblásticos com simetria bilateral e sistema nervoso ganglionar. Verdadeiro. Verdadeiro. E tem dois. As planárias possuem dois grandes gânglios na região da cabeça, evidenciando o processo de cefalização. Verdadeiro também. E tem três. Os plateumintos são acelomados e suas células excretoras são denominadas células flama. Também correto. E tem quatro. Podem ser encontrados em ambientes marinhos, dulcículas de água doce e terrestres com muita umidade. Verdadeiro também. São verdadeiras, então, todas as afirmações. Galera, por hoje é só. Na próxima aula, vamos falar de nematódeos, os vermes cilíndricos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sino para receber as novas aulas, as notificações e também curtir nossas aulas de biologia. Abraços e até a próxima. Valeu!